Foi na manhã desta terça-feira, numa operação conjunta da Polícia Federal, Força Nacional e Ministério Público de Santo Antônio do Sudoeste. A Operação La Plata apreendeu muita moeda estrangeira. Esta operação visa apurar crimes contra a ordem econômica e lavagem de dinheiro no município. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em residências empresários de Santo Antônio, que resultaram na apreensão de duas máquinas de contar cédulas, 63 cheques bancários, no valor total de R$ 89.392, 595 euros, mais de US$ 12 mil, muitos pesos argentinos e R$ 46.700. Todo o material apreendido foi encaminhado ao Ministério Público para a continuidade das investigações. Esta foi mais uma ação conjunta no combate ao crime na fronteira do Sudoeste.